E oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, já convida a se inscrever, a deixar like. Hoje eu vim abrir com vocês o ciclo da Boticário Ciclo 7. A minha revista é SSP, eu sou de Taubaté, São Paulo. Ah gente, tem aqui uma configuraçãozinha, uma engrenagenzinha, que você clicando, você consegue melhorar a qualidade do vídeo. E infelizmente eu gravo ainda pelo meu celular, meu celular ainda não é um dos melhores gerações, né? Então, mas se você clicar aqui na configuração, pode ser que melhore um pouquinho o vídeo pra vocês, tá bom? Me mandaram comentário, tipo, arruma a imagem, nossa, se você quer seguidor, você precisa, inscrito, você precisa melhorar a qualidade. Gente, eu faço o máximo que eu posso dentro do meu orçamento. Infelizmente eu não tenho cartão e nem dinheiro pra comprar uma câmera ou um celular melhor. Então, espero que eu consiga passar a melhor qualidade aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Meu ciclo vai do dia 13 de maio a 26 de maio. Eu comprei essa ring light, então eu liguei a luzinha pra poder melhorar aí, pra ficar mais confortável pra vocês, tá bom? Então, peço muito carinho pra se inscrever, né? E deixar nos comentários aí mais algumas sugestões, tá bom? Então, só justificando o porquê que a imagem, às vezes, não é 100% boa. Então, a gente vai ter o lançamento da linha de Make B. Vamos ter, então, base, tá? Essa base que é multiprotetor, então deve ser um BB Cream, né? É assim que fala? BB Sense multiprotetor. Então, ele fala que tem quatro tonalidades, elas se adaptam a 24 cores da rega de Make B, do tom A100 a 330, tá? Então, essas aqui são as cores, ó, que vai ter, tá bom? Vai ter FPS 40, ideal para pele sensível. Ela protege, trata e uniformiza o tom da pele. Embalagem exclusiva para os kits dessa data, que é dia do amor. Então, o dia dos namorados, então, aí já tá chegando aí, né? Malbec X, vamos ter que ter um kit por R$299, tá? Ele vai vir, então, a colônia do Malbec X, chá em gel, que é cabelo e corpo. E uma colônia menor, uma colônia Malbec tradicional de 50ml. Aqui eu vou ter o presente do Lili, olha a caixa do Lili aqui, que linda, R$284,90. Ele vem o Lili, o Eder Parfum de 30ml, o creme acetinado de 250g e a geleia iluminadora de 75g corporal. A gente tem o Glamour Secret Black, ele vem nessa caixa aqui, que linda, ó. Então, a gente tem a colônia, eu vou ter aqui o creme hidratante de 85g e essa necessária rosa e preta, tá? É isso mesmo, ela é exclusiva. Aqui eu tenho o Coffee Seduction, então, a gente tem a colônia e o hidratante por R$199,90, tá? Com essa caixa. Kit Arby, gente, eu vou ter, então, a colônia. Deixa eu ver se a imagem tá boa. Acho que tá, a luz não tá dando reflexo, não. Então, eu vou ter a colônia do Arbo, Charon Gel Cabelo e Corpo, que é o 2 em 1, Body Spray, tá? Por R$196,90 e vem a caixa. Aqui eu tenho o Coffee Man, então, eu vou ter a colônia e o Charon Gel, 200g, R$199,90 e caixa. Florata Red não podia ficar de fora, então, a gente tem a colônia e o hidratante corporal de 75ml mais caixa por R$152,90. Egeo também não fica de fora, aqui a gente tem o Egeo Choque por R$179,90, mas ele vem a colônia. E vem aqui o Egeo Choque Berry, coloninha de 50ml, tá? E essa caixinha. Linha Quasar Blue, então, eu vou ter a colônia e o Body Spray por R$152,90 mais caixa. Egeo Blue, colônia e Body Spray e caixa R$144,90. Celebre agora R$99,90, que é a colônia e o hidratante de 200ml, R$99,90. Na Ativa Spa Orquídea Noir, R$122,90, que eu vou ter aqui, então, o Body Splash desodorante de colônia de 60ml, o hidratante corporal de 200ml e o sabonete líquido esfoliante de 175ml mais caixa. Celebre masculino, então, eu vou ter aqui, celebre agora por R$99,90, que é a colônia e o Charon Gel. Então, Perseguro, eu vou ter o creme de 200ml, Splash de 60ml e creme para as mãos 30ml mais caixa R$86,90. Caso 214, então, eu vou ter aqui o presente por R$319,90. Ele fala que vem o sabonete líquido, o difusor de ambiente e o aromatizador e a caixa, tá? Fragrança Oriental Musk. Aí, eu tenho as outras fragrâncias, que é o Brisa de Cédo, o Gardena Imperial. Comprando a bandeja Dolomite, vai estar R$76,90 e o prato pra vela R$31,90. Zad Venturi. Vamos ter um novo Heradeu Parfum. Ele vai estar R$274,90. A fragrância dele é a amadeirada aromática, inspirada na região Patagônia, onde cresce a pétula prata. Dela, captamos o lado aromático, inusitado, dessa fragrância fresca e elegante, que é combinado com a força amadeirada e densa do musgo de carvalho. R$332,20. Então, ele vem o Heradeu Parfum, mais chá em gel, mais a caixa M verde, tá? Só o chá em gel, R$50,90. O perfume R$274,90 e o kit R$332,20. Tem cada da Momo, Alecrim e Musgo. Acabou os kits. Provavelmente vai ter mais kits, né? Se tiver falta do kit do Deleite, aqui eu acho que deveria ter, né? Mas não tem. Então, ó, packzinho do Zahad, R$53,85. Aqui eu tenho vaporizador porta perfume R$34,90. Ó, ele vai estar com desconto. Então, essa é a hora de comprar. Acho que eu vou comprar, gente. Sabe que é bom? Vocês têm? Sabe que vaza? Eu pensei em comprar do Shopping alguns, mas eu ouvi falar que vaza. É Malbec Vert R$179,90. Malbec Sport R$179,90. Aqui eu tenho o hidratante corporal do Vert R$47,90. Ó, já dá pra montar um kit aqui. É Malbec Blue. Leve 3, pague 2. Ele vai estar saindo por R$29,93 cada nessa promoção, tá? R$199,90. Malbec Flammy. R$189,90. Malbec Clube Intenso. Packzinho do Malbec, tá? Aerosol. R$53,85. Aí os dois. R$124,90. Quasar Rush. Aqui eu tenho o Quasar Brave Antitranspirante R$27,90. A linha aqui de árvore, vou ter o Liberté R$129,90. Refil R$14,90. Mesmo valor do árvore Botanic. Regular R$129,90. Refil R$104,90. Packzinho do árvore. R$53,85, tá? Do aerosol. A necessaire R$37,90. Que lindo. É o preço legal pra montar kitzinho. Aqui eu tenho o árvore puro Body Spray. R$44,90. Mas se levar 3, sai R$29,93 cada. Ó. Montar um combinho. Tá legal? R$154,90. Coffee Man Duo, tá? Aqui eu tenho o packzinho do The Blend. R$53,85. Coffee Man Seduction. R$154,90. Portinário Absoluto. Então, antitranspirante R$26,90. E o portinário tradicional também o mesmo preço. A colônia R$144,90. Aqui eu tenho o horizonte R$27,90 o aerosol. Packzinho do Egeo tradicional, né? Egeo Dolce, perdão. E do Egeo Choque e aerosol sai por R$53,85. Egeo Blue também. R$76,90 eu vou ter esse aroma e terapia, energia pro dia. Florata Body Splash R$69,90. Aqui eu tenho o Body Spray R$144,90. Se levar 3, sai por R$29,93 cada. R$114,90 Florata Gold, pra quem gosta. R$119,90 Florata Flores, secreta. E cereja em flor também, R$114,90. Aí eu tenho o hidratante do Flores Secreta por R$47,90. Florata Simple Love R$119,90. Quistezinho do Florata Flowers, tá? Que são aquelas miniaturas de 30ml. Que vem o Flor Secreta, o Blue e o Rosé R$151,90 com a caixa. Aqui eu tenho o Florata Flores Eclipse, R$45,90 o creme, tá? E o perfume R$154,90, eu falei. Ó, o Hair Code também, pro dia namorado aqui, né? R$269,90 ao L'Odeline, 75ml. L'Odeline, gente. Lilia de Parfum, perdão. R$299,90 eu tenho o Le Parfum, de 30ml. R$55,90 eu vou ter a Lily Clutch. E o packzinho do Aerosol também continua R$53,85. Aqui tá falando que eu tenho desconto progressivo nos refis de Lily. Então, se você levar uma unidade, sai R$85,41. Se levar duas unidades ou mais, sai R$75,92. Pode escolher entre refil do Lily Tradicional, Absolu, Lumiere e Love. Então, uma cartela bem grande, né? Ó, o LCE também tem que entrar pro desnamorado, é um perfumão, ou pro dia das mães, né? Ó, vai tá aqui dois, levando dois, sai R$75,92 cada do refil do LCE, tá? O Blanc ou o Tradicional. O packzinho do Aerosol, R$53,85. R$154,90 Coffee Woman Look. Aqui eu tenho o Botica 214, Jasmine Patchouli, Peony Apricot, sai por R$164,90 cada. Já o Golden Gardenia, sai R$174,90. É Glamour Midnight, R$144,90 e o mesmo valor segue o Glamour Diva. Por que que o Golden Gardenia é o R$10 mais caro? É o que mais sai? Eu não lembro do cheiro. R$27,90 o Aerosol, tá? Do Glamour Gold. Eu tenho, deixa eu ver o que mais, R$27,90 Glamour Secret Black Antitranspirante. Aqui eu tenho o Ani de 200ml, R$149,90 e de 100ml, R$104,90, tá? R$104,90 eu vou ter também o Free, que é o de 100ml. E o Crazy, R$114,90. Linda, Desodorante Colônia, R$139,90. Aqui eu tenho o Florata Blue Creme Hidratante, R$47,90. Intense, R$79,90, tanto esses dois aqui, cada um, tá? Ó, esses body splash também deveriam vir para esses namorados. Então, vamos lá. Lançamento Make B, Blush Marble. Marble, 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 Marble. Então, a gente tem aqui o Shine, que é um blush que tem iluminador. Ele vai estar R$75,90, ó, que lindas cores. Ó, o rosê, como fica, e o gold, tá? E o Primer Facial R$67,90, ele fala que disfarça poros e marca, prepara a pele para a maquiagem. E a gente tem opções da cor laranja e caramelo e verde e amarelo. O laranja e caramelo, ele serve para neutralizar áreas arrocheadas. Já o verde e amarelo, ele é para áreas vermelhas, tá? Avermelhadas. Aqui eu tenho o pincel e escova por R$47,90 de base. E eu tenho a pedra absorvente por R$65,90. Maleta de maquiagem R$139,90, tá? Com R$60,00 de desconto. Esponja de maquiagem R$25,90. Pincel espiral para base corretivo R$43,90. R$129,90, a gente tem essa paleta de sombras, tá? Mais uma máscara de cílios postiço com vitamina B5, 10 gramas. Olha aí, então vem a paleta e o rímel por esse preço, tá bom? Tá legal também, para quem quer montar uma maquiagenzinha, né? Sempre cliente que fala, ai, quero montar um kitzinho. R$75,90, eu vou ter essa máscara aqui. Gente, é essa máscara aqui que vem... Deixa eu ver de perto. A máscara de cílios postiço com vitamina. É esse aqui. Olha, gente, a máscara R$71,92, mas se você levar esse aqui... Nossa, tá interessante, só a paleta R$75,90. Se você levar os dois, sai legal. Então, vamos lá. Volume extremo, R$61,90. Explosão Efect, R$79,90. 4K Panoramic, R$45,90. Solução para sobrancelhas, R$57,90. Trio para sobrancelhas de sombrinha, aqui, ó, R$69,90. Máscara gel para sobrancelhas brown, R$45,90. Caneta microblend, R$57,90. R$47,90, batom líquido mate. R$49,90, batom líquido diamond. R$87,90, base em pó mineral. Gente, comprei essa base aqui, coisa mais maravilhosa, tá? E o preço dela é muito legal. Vamos falar dos baratinhos. Ó, uma coisa que poderia entrar por desnamorados também é o gloss. Fica um charminho. Olha a linha do show de banho. Então, o R$4,90 está na promo progressiva. Eu não vou falar o valor de um, já vou falar o valor do máximo que está, que é três e mais. Então, se levar dois, sai um valor. Três e mais, sai outro. Então, vamos lá. Body Splash, R$59,92 cada, levando três. Sabonete em barra, seguindo o mesmo desconto, sai R$17,52, que é um charme, gente, esse patinho. Sabonete em barra... Olha que esponja de banho, que linda. Está R$29,90, ela não vai entrar na promo, tá? Sabonete em barra duas unidades, sai R$17,52 cada. Sabonete em barra quatro unidades, R$27,92 cada. Hidratante 200ml, R$39,92 cada. Sabonete líquido esfoliante, R$34,32 cada. Hidratante 400ml, R$55,92 cada. Refil do hidratante, R$43,92 cada. Lembrando que esse já é o valor, tá? Levando três itens ou mais. Aqui ele dá o exemplo que se você levar o sabonete líquido, o sabonete do patinho e a esponjinha, sai R$88,22. Já aqui, se você levar o hidratante mais splash, sai por R$130,32, tá? Então, resuminho aí. Antitranspirante Rolon do Beijinho, R$21,90. Antitranspirante do De Leite, R$21,90. Do... qual que é esse aqui? Rosa e o Codão, também o mesmo valor. Antitranspirante em creme, R$23,90. Maletinha que eu amo, R$34,90. Essa maletinha é linda lá no meu Instagram, tem um vidinho dela pra vocês. Essa sacolinha da Bolsa Feira, não é tão interessante assim que eu vi. R$30,90. Ela não sai, esse negocinho deveria sair. Acho que ela é mais legal. Antitranspirante em creme Clínico, R$23,90 em creme, tá? Antitranspirante em creme do Ativa, R$23,90. Do Acalma, também. E do Sem Perfume, também o mesmo valor. Morango Rubi. Então, a gente tem aqui o Body Splash, R$71,90, tá? Acho que todos vão seguir esse valor. Não, acho que é só o Morango e Rubi que tá na promo. Ou são esses aqui? Gente, eu acho que esses aqui que estão, ó. Que é o Jasmim Sabá, que é a ameixa, a negra ameixa e limão patchouli. Esses aqui, não. Antitranspirante aerosal do ameixa, R$29,90. Kitzinho Nativa Spa ameixa, que é o que vem o Body Splash, de 60ml. Hidratante, 75ml. Hidratante mão, 30ml. R$86,90. Esse outro kit aqui, R$71,90. Que vem hidratante, de 75ml. Hidratante corporal, de 75ml. Oxi, loção hidratante corporal, tá? Flor de ameixa, 75ml. Do ameixa, 75ml. E do ameixa negra, 75ml. Então, tem três hidratantezinhos mini, R$71,90. É legal pra quem quer montar kit também. E R$53,85, esse packzinho do ameixa. Aqui a gente tem promo, do hidratante 400ml, por R$69,90. Do flor de ameixa, ou jasmin sambac. E R$53,90, o refil, também do flor de ameixa, ou jasmin sambac. Aerosol, do flor de ameixa, R$29,90. O óleo, R$69,90. E o sabonete líquido, esfoliante, jasmin sambac, R$44,90. Hidratante de rosê, de 400ml, R$69,90. O refil, R$52,90. E eu tenho óleo, multi-benefício, R$73,90. Hidratante do karité, também, R$69,90. O refil, R$52,90. O óleo, glorioso, corpo e cabelo, R$109,90, tá? É, sabonete em barra, flor de ameixa, R$22,90. E rosê, R$22,90 também. Aqui eu vou ter shampoo, tá? Preciso levar duas unidades, você paga R$37,43 cada, do ameixa. E R$38,93 o condicionador. Já o shampoo e condicionador em barra, do ameixa, sai levando duas, R$33,68 cada. E o condicionador, R$37,43 cada. Creme de pentear, R$35,93 cada. Aqui segue a promo, também, do caviar e do jasmin sambac, tá? Então, ambos levar o shampoo, sai R$37,43 cada. Condicionador, R$38,93 cada. E a máscara capilar do caviar, R$48,68 cada, levando dois. Aqui eu tenho na nuvem, que é a máscara R$39,92, levando cada, se levar dois, tá? Shampoo R$33,92 cada, se levar dois. E o condicionador R$26,32 cada, se levar dois. A mochilinha, Dr. Botica, R$69,90. Aqui também tem leve três, Pag2 do shampoo, poção do brilho e condicionador também. Ou seja, sai R$35,27 cada o shampoo, tá? Se levar três. E o condicionador, R$36,60 cada. Aqui eu tenho ácido hialurônico, cero de alta potência, 30 ml, R$155,90. Aqui eu tenho esse creme concentrado para óleo, R$103,90. Já o hidratante fortalecedor, R$87,90. E ácido hialurônico, balme hidratante, R$33,90, tá? Compre o protetor solar e leve o balme hialurônico por R$29,53. Aqui eu tenho o kitzinho por R$119,90, que é o que vem. O ácido hialurônico de creme, 15 gramas, que é o cero de alta potência, 10 ml. E a vitamina B5, que é o gel de limpeza, é 50 gramas, tá? Então, aqui eu tenho o protetor R$73,90 de corpo, fator 50, 200 gramas. O de R$30,00, R$59,90. E o fator 70, R$83,90. Que é em gel, tá? Aqui eu tenho o shampoo Malbec Club Antiqueda, R$39,90. Condicionador R$41,90. Shampoo anti oleosidade, R$39,90. Shampoo cabelos grisalhos, R$39,90. Aqui eu tenho o condicionador do Malbec Club Anticaspa, R$41,90. Shampoo esfoliante, R$43,90. Shampoo Anticaspa, R$39,90. Gente, aqui é condicionador. Eu falei shampoo, não me lembro. E pomada modeladora, R$47,90. Hidratante corporal, 200 ml, R$47,90. Shampoo gel, R$41,90. Hidratante facial, entidade, R$77,90. Ai, gente, que amor, meu Deus do céu. Aqui é o jornalzinho das promos que a gente falou. Novos protetores. Então, ácido hialurônico, como a gente falou, R$75,90. E o fator 50, R$65,90. Botique. Ah, tem o cheirinho aqui. Eu amo usar. A idosidade é muito gostoso. Nossa, que delícia, gente. É bem cheirinho, verde mesmo. Amadeirado. Nossa, que delícia. Muito gostoso. Acho que é um homem rico. Gente, é isso. Espero ter gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo. Tchau.